Teu no beat DJ Zinobê Teu no beat Essa dama Quero ver Falar só se eu faço o quê Falar só se eu faço o quê Falar só se eu faço o quê Eu tinha uma arma Foi bonita e baixinha Me deixou, só fui rir Eu não tinha nada Eu tinha mais de tudo E tudo é meu coração Mas ela achou o quê Coração é boca do meu E vazou, outro maré E tirou, mas eu o quê Agora se eu churro o quê Deixa só essa imagem DJ Zinobê Teu no beat Aiuê Essa dama Quero o quê Falar só se eu faço o quê Agora que eu faço o quê Ela tem um bali Oh, eu só quero estar com ela Mesmo corneando Eu só quero minha donzela Minha baby mama Minha cinderela Zinobê não se mete Meu problema é com ela Eu aceito o seu segundo Da tua vida, ouviste, baby Se você me deixa, jura Eu vou ficar bem crazy Me diz só se faço o quê Porque tu é santa A mim Tu é pé Já não sei se ficou baso Dama, me deixas confuso Sou fã desse bar e me prendo Sou teu recluso Corpo tão se pende Porque falta um parafuso Da forma que gingas Tipo aquelas do mago lusco Vem cá Dama, bala como tu não há cá As de Catumbela Que reclamam, digam há cá Dama, que causa estrago Juro, tô a procurar maca Já deixas tudo afiado Esse boi aqui tu faca Sou já DJ Zinobê Tão no beat Aiuê Essa dama Quero o quê Palaço Se eu faço o quê Agora que eu faço o quê Uh, 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 uh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma